Muito bom dia! Estamos juntos com a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro na nossa Escola Bíblica Domenical. E durante esses próximos meses estamos trabalhando o Evangelho de Lucas, a vida de Jesus. E quando nós pensamos no Evangelho de Lucas, temos que entender que temos dois livros escritos por Lucas. O Evangelho e o Livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto no Evangelho nós estamos vendo a vida de Jesus, o Jesus que viveu entre nós, em Atos dos Apóstolos nós vamos ver a Igreja, a Igreja cumprindo a missão que recebeu de Jesus o Cristo. Ao mesmo tempo, quando eu falo sobre o Evangelho de Lucas, eu gosto muito de enfatizar de que Lucas foi escrito para não-judeus, dando-nos o entendimento de que a gente cresce muito quando estudamos esse Evangelho por causa dos detalhes que Lucas coloca em cada uma das experiências que são vividas. Além disso, eu quero convidar você a lermos, porque o título da nossa lição hoje é O Manifesto de Nazaré. E aí então tem o textuário que está lá em Lucas capítulo 5, versículo de número 26, e diz assim a palavra do Senhor. E maravilhados todos glorificavam a Deus, e cheio de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus querido, por essa manhã. Obrigado pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua palavra que chegou até nós, e por Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Muito obrigado e por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em cada um de nós. E agora te suplicamos, fala aos nossos corações pela tua palavra, e que possamos, dia a dia, te servirmos em espírito e em verdade, fazendo tão somente o teu querer. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A nossa lição está nos capítulos 5 e 6 do Evangelho de Lucas. E quando nós fazemos um passeio nesses dois capítulos, são conteúdos riquíssimos que nos abençoam nessa caminhada. Afinal de contas, o capítulo 5 começa com a pesca maravilhosa, e Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Depois, nós temos a cura dos reprosos, nós temos o paralítico de Carfanaum, nós temos a chamada de Levi ali na coletoria, nós temos discussões religiosas quanto à questão do jejum, nós temos também questões religiosas quanto à questão de se guardar ou não guardar o sábado, nós temos a cura de um homem no dia de sábado, e Jesus sendo criticado por aqueles que eram religiosos, nós temos a escolha dos doze, nós temos o sermão que Lucas chama do sermão da planície, quando vamos ver e contemplar os ensinamentos de Jesus. Mas nós precisamos falar sobre o manifesto, o manifesto de Nazaré em si mesmo, temos que olhar para esse manifesto. Jesus é rejeitado em Nazaré, e quando a gente olha para a rejeição de Jesus em Nazaré, fica a pergunta, se fossem nos nossos dias, se fôssemos religiosos como aqueles que estavam em Nazaré o eram, será que não rejeitaríamos também a Jesus? Às vezes nós estamos mergulhados em regras, em doutrinas, e esquecemos que o Evangelho de Cristo é maior do que todas essas coisas. Claro que para sermos igreja do Senhor, é necessário ordem, é necessário decência, é necessário construção de crenças, mas nós temos que entender que Jesus Cristo veio e continua sendo maior do que todas essas coisas. Então, é muito mais do que sermos religiosos, nós somos convidados pelo Senhor Jesus a sermos pessoas cuidando de pessoas, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas virtudes, buscando crescer em maturidade, para podermos ser cada dia mais servos dignos do nome de cristão. Então, Jesus é rejeitado em Nazaré porque ele se apresenta como um ungido do Senhor. Jesus é rejeitado em Nazaré porque ele se apresenta como um Messias. Jesus é rejeitado em Nazaré porque ele toma para si a profecia de Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim. Foi o que Jesus disse para aqueles homens. E eles não conseguiam entender isso. Jesus veio para trazer o ano aceitável do Senhor. E eles não conseguiam entender isso. Então, vamos abrir a nossa mente, vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir os nossos ouvidos para ouvirmos a Jesus e entendermos o que ele quer nos dizer. Continuando, quando eu olho para tudo isso que Jesus está falando, Jesus veio trazer um novo Israel. Eu tenho dito e repito isso sempre, o cristianismo não é uma sequência do judaísmo. O cristianismo é ruptura com o judaísmo. Afinal de contas, quando eu uso a palavra ruptura, eu estou dizendo que Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio implantar o tempo da graça. Agora o povo de Deus não é mais através da consanguinidade. O povo de Deus agora é todo aquele que confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. O povo de Deus agora é todo aquele que aceitar a Jesus como Salvador e como discípulos de Cristo. Jesus saem por aí fazendo discípulos, porque a ordem do Senhor foi de fazermos discípulos. Quando nós pensamos nesse novo Israel formado pelo Senhor Jesus Cristo, nós não temos mais hierarquia religiosa, sacerdotes e o resto, todos nós somos chamados para estarmos na presença do Senhor. Todos nós temos acessos agora direto a Deus. Nós não temos mais um intermediário. Nós não precisamos mais oferecer sacrifício, porque o sacrifício foi pendurado lá na cruz, quando Jesus ali disse está consumado. O estar consumado do Senhor Jesus Cristo junto com a sua ressurreição e o início da igreja traz esse novo Israel de Deus formado de homens e mulheres, de todos os povos, de todas as nações, de todos os lugares, glorificando ao Senhor. E aí a gente continua pensando ainda sobre tudo isso e aí eu vou olhar para a equipe que Jesus formou, a equipe dos sonhos de Jesus, doze homens, doze homens tremendamente semelhantes a eu, a você, a qualquer outra pessoa. quando eu olho para a equipe formada por Jesus, quando eu olho para o apóstolo Paulo que se apresenta como apóstolo do Senhor Jesus Cristo pela sua experiência pessoal com Cristo e olho para os critérios hoje das equipes de escolha de pastores em nossas igrejas, eu fico pensando nenhum deles passaria no processo seletivo para ser líder de alguma comunidade cristã. porque eram pessoas normais, não eram religiosos e os apóstolos do Senhor Jesus Cristo não tinham formações religiosas, eram homens do povo, mas eles tinham algo dentro de si que era a vontade de servir, a disponibilidade para seguir o mestre, abandonando tudo o que tinham antes, não olhando para trás e olhando para o propósito daquilo que o Cristo tinha para a vida deles. A gente olha, Lucas inclusive faz questão de relacionar o nome de cada um desses, eram pescadores, cobrador de imposto como o Levi que ele era marginalizado pelo seu povo porque ele estava a serviço sul de Roma então nós temos pescadores, nós temos cobrador de imposto, nós temos pessoas que estão ali mas que no momento que escutam o chamado de Jesus o Cristo largam tudo e vão seguir a Jesus. Então quando eu olho para essa equipe dos sonhos de Jesus muito mais do que formação eles tinham disposição também em aprender. Quando eu olho para essa equipe dos sonhos de Jesus um foi reprovado mais onze homens comuns como eu e você conseguiram transformar a realidade do mundo da sua época e do mundo na nossa época. Afinal de contas se hoje nós podemos falar sobre a igreja se hoje nós temos o evangelho se hoje nós podemos nos declarar cristãos é porque esses homens cumpriram cumpriram com excelência cumpriram com louvor a sua missão. E aí eu venho para uma pergunta você faz parte da equipe dos sonhos de Jesus? Você está pronto a deixar tudo deixar o seu eu abrir mão do seu eu e seguir a Cristo de verdade? Você está pronto a cumprir a missão que você recebeu do Senhor Jesus Cristo? Porque a equipe dos sonhos de Jesus é uma equipe que se dispõe a fazer tão somente a vontade de Deus. E aí para você guardar no seu coração eu vou repetir o que a autora do nosso estudo escreveu missão sem ação é emocionalismo ação sem missão é ativismo missão com ação é espiritualidade plena vou repetir missão sem ação emocionalismo ação sem missão ativismo missão com ação espiritualidade plena ah pastor e qual é a minha missão todos nós temos dons e talentos e os dons e talentos são ferramentas que nos são dadas pelo Senhor para o cumprimento da missão e a missão de todo cristão é fazer discípulo Mateus capítulo 28 versículo de 18 a 20 o Senhor Jesus começa dizendo toda autoridade minha ou seja eu estou mandando tem gente que quer uma palavra mais politicamente correta mas Jesus mandou e a gente obedece ou desobedece não é sugestão não é uma opinião não existe a opção de fazer ou não fazer é uma ordem tanto que no contexto teológico nós chamamos de ordenança e a ordenança do Cristo é fazer discípulo e quando Jesus fala em fazer discípulo ele fala que esse discípulo é feito com excelência ou seja o trabalho não termina quando a pessoa toma uma decisão de seguir a Cristo pelo contrário o trabalho começa quando uma pessoa toma a decisão de seguir a Cristo e lá em Mateus capítulo 28 quando eu estou falando da missão eu estou vendo qual é o nosso compromisso e aí Jesus então ele diz e ele deixa muito claro que o papel dos seus discípulos é discípulos fazendo discípulos e ali quando nós começamos essa missão Jesus diz fazer discípulos sem acepção de pessoas ou seja em todas as nações em todos os lugares em todos os grupos de pessoas além de fazer discípulos em todos os lugares é missão batizar os novos discípulos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo é missão continuar ensinando e a gente vai continuar ensinando a eles a obedecerem as coisas que nós aprendemos de Cristo e eu tenho uma máxima comigo ninguém pode dar o que não tem se você não aprende você não tem como ensinar nós precisamos aprender mais e mais de Deus nós temos a liberdade de termos a Bíblia nas nossas mãos nós temos os evangelhos vamos olhar mais para Jesus vamos aprender mais de Jesus vamos viver mais como Jesus viveu e como Jesus viveria viveria se estivesse no nosso lugar e aí temos uma promessa do Senhor Jesus quando estamos na missão ele está conosco em todos os momentos e em todas as circunstâncias então esteja sempre na missão esteja sempre apostos né e é tão interessante que tem crente que eu acho que a licença de trabalho que é a aposentadoria nossa licença ou nossa aposentadoria na glória na presença do pai quando morrermos e formos encontrar com ele ali sim ali é lugar de descanso aqui nessa terra é lugar de estarmos cumprindo a nossa missão e para concluirmos a visão da missão que recebemos do Cristo Deus ele é apaixonado por pessoas por isso ele criou ele é o criador e Deus quando nos criou nos criou para o louvor da sua glória o pecado distorceu a imagem e a semelhança de Deus em nós mas eu e você permanecemos criação do Senhor criado a imagem e a semelhança do Criador a distorção do pecado pode ser quebrada quando tomamos a decisão não só de aceitarmos a Cristo como Senhor ou melhor não só de aceitarmos a Cristo como Salvador mas deixá-lo ser Senhor Senhor das nossas vidas então quando eu olho para o manifesto de Nazaré eu vejo um povo rejeitando a Jesus mas eles eram religiosos eles guardavam a lei eles estavam todos os sábados nas sinagogas eles faziam jejum eles achavam que tinham experiências com Deus mas nada mais nada menos tinham uma vida legalista e aí será que nós não temos sido legalistas nos dias de hoje será que muitas vezes nós não temos nos afastado do Senhor e temos deixado que os dogmas que a tradição fale mais alto aos nossos corações do que a mensagem do Cristo o novo Israel de Deus é o povo de Deus e o povo de Deus é composto de pessoas pessoas que eram marginalizadas na sua época muitas vezes por causa de uma deficiência física muitas vezes por causa da condição social muitas vezes porque pertenciam a outra nação ou outro povo nós nós hoje precisamos fazer com que a palavra do Senhor Jesus seja plena e real primeiro na nossa vida para que possamos estar compartilhando com os outros e aí então nós poderemos dizer ou ficarmos maravilhados e glorificando a Deus e cheio de temor dizendo hoje hoje vimos coisas extraordinárias que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida que as pessoas a sua volta vejam coisas extraordinárias através da sua vida e que possamos juntos como igreja cristã igreja do Senhor povoarmos o céu para a glória de Deus continuamos contando com as suas orações e vamos caminhar caminhando com Jesus porque ele assim nos prometeu você você é do Israel de Deus nós temos dupla cidadania nós somos cidadãos do céu e moramos nessa terra então que façamos jus a cidadania do céu e que as pessoas possam ver através da minha vida e da sua vida Cristo refletindo em nós oremos ao Senhor obrigado Pai de amor pela tua bondade pela tua misericórdia pela tua fidelidade continua falando aos nossos corações e mostrando-nos o teu querer pois nós temos nos colocado nas tuas mãos no nome de Cristo Jesus que este vídeo possa também abençoar pessoas que ainda não tiveram uma experiência contigo mas que possam buscar conhecê-lo entregando suas vidas para serem salvas e resgatadas do pecado pelo teu filho nós te oramos nós glorificamos o teu nome em Cristo Jesus amém amém Deus te abençoe em Cristo Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe